Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que estipulante pode cobrar pagamento do seguro de vida em favor de beneficiários do segurado. Os ministros decidiram por unanimidade que a empresa estipulante do contrato de seguro de vida coletivo tem legitimidade para ajuizar a ação contra a seguradora em defesa do cumprimento das obrigações pactuadas. Para o colegiado, em ação que se questiona o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes contratantes, merece ser reconhecida a legitimidade ativa da mandatária. No caso julgado pela terceira turma, a estipulante ajuizou a ação para cobrar a indenização securitária que a seguradora teria se negado a pagar, sob a alegação de que o segurado falecido tinha mais de 65 anos e que esta idade não é abrangida pelo contrato coletivo. Em primeiro grau, o processo foi extinto sem resolução do mérito, porque foi considerado que a estipulante não possuía legitimidade ativa. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da estipulante e reverteu o entendimento. A seguradora recorreu ao STJ argumentando que a estipulante não tem legitimidade para exigir judicialmente o pagamento do seguro de vida em grupo, porque atua somente como mandatária dos segurados. A ministra Nancy Andrigue, que foi a relatora do recurso, explicou que quando se trata de legitimidade ativa, tanto a estipulante quanto os beneficiários podem exigir do prestador de serviço o cumprimento da obrigação. Assim, a terceira turma seguiu o entendimento da relatora no sentido de que deve ser reconhecida a legitimidade da estipulante, até porque ela pagou para beneficiar terceiros e o eventual descumprimento de obrigações contratuais pela seguradora lhe traz prejuízos.